O Lua Design Alliance, o programa de formação superior dedicado ao recurso mais precioso do nosso planeta, a água. Quatro instituições de ensino superior unem-se com a missão de atuar a nível social, cultural, económico e desportivo da água através do design. Cursos técnicos superiores profissionais, pós-graduações, cursos de curta duração e cursos de verão constituem a oferta formativa da Lua Design Alliance. Este é um programa financiado que tem como foco a proteção da água, dos rios e oceanos e pretende responder ao desafio da ONU através da formação de profissionais para a economia azul. Sabe mais em bluedesignalliance.pt